Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Olha, uma curiosidade aqui na Abimada, é uma feira de extremo bom gosto. Nós estamos aqui, temos o privilégio de estar registrando uma porcelana italiana, esta Richard Chinori, que data de 1735. É uma das porcelanas mais antigas que nós temos conhecimento, é diferente na Itália. O Marcelo que está trazendo estas verdadeiras obras de arte que estão aqui atrás da gente. Que bárbaro isso, hein Marcelo? É, a 6F, nós somos distribuidores exclusivos da Richard Chinori para todo o Brasil. E isso é pintado à mão, é a mesma porcelana, tem porcelanas que é feita a mesma decoração já há mais de 100 anos. E essa característica dela, os temas, eles vão se modificando, é isso? Eles vão se modificando. Hoje em dia, por exemplo, os desenhos novos, foi o Andréa Michele, que é o diretor criativo também da Gucci. Ele pegou os desenhos antigos dos anos 30 e fez uma releitura deles com as novas cores. Então, esses pratos coloridos, eles foram... o desenho é do Dioponte ainda, dos anos 40, mas as cores foram escolhidas pelo Andréa Michele. E é uma das mais clássicas e mais antigas porcelanas que a gente tem em conta, por exemplo, na Itália, eu acho que na Europa toda, 280 anos, né? É, 280 anos e é com certeza uma das melhores do mundo. E você tem aqui algumas destas porcelanas que tem ouro. É, e quando eles usam ouro, eles usam ouro 24 quilapos, 22 quilapos. Pra fazer os adereços em tudo. Isso mesmo. A queima é rigorosamente igual as outras porcelanas. E tudo isso ainda é feito 100% na Itália. A fábrica na Itália, toda a porcelana é produzida na Itália, os artesãs até hoje trabalhando manualmente, é muito bacana. É uma artesania maravilhosa. É, é muito bacana mesmo. Muito obrigado. Olha, então estas são algumas novidades aqui direto da BIMAD, especial para o canal Band News. Até já. A Acrimet usa a criatividade a serviço da sua organização. Seja no trabalho, escritório, na escola, em casa. A Acrimet tem a solução ideal para organizar tudo no seu dia a dia. Sempre com lançamentos e novidades, a Acrimet é a marca líder em organizadores corporativos, home office e para casa e oferece o material escolar mais premiado do mercado. Acrimet, criatividade a serviço da organização. De fácil acesso e localizado próximo aos principais aeroportos de São Paulo, o Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, O Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a coffee breaks. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Agente de distribuição e pequeno e médio varejista. Venham para o Enacab, encontro nacional da cadeia do abastecimento. Palestras de alto nível, oportunidades de negócios e relacionamento, lançamentos de mais de 100 indústrias expositoras, fornecedores de tecnologia e serviços, mini mercado modelo para os varejistas. Venham para o Enacab, faça agora sua inscrição. Enacab, uma realização da Abad. De 8 a 10 de agosto, no São Paulo Expo. Saiba mais no site.